Bozolina vem cá Vem cá Bozolina O negócio é seguir Você quer atender ouvinte? Quer atender ouvinte? Como você quer? Você prefere só atender? Quer falar um pouquinho? Só atender ouvinte Mas você não quer falar um pouquinho também aqui com a gente? Só ouvinte por favor bebe Ah fica à vontade Olha a trilha de fundo da Bozolina Pra ela ficar mais à vontade aqui Fica à vontade viu querida Choveram, choveram Choveram, choveram Alô? Alô? Quem é? É o Luiz Carlos Oi Luiz Carlos, tudo bom? Tudo bem, nossa Essa voz não me é estranha Eu sou a Bozolina Tá aparecendo a Berlinda? Berlinda, para filha da polícia Fala chuchu, o que você quer? Escuta, dá pra falar com a Debbie não? A Debbie não vai atender agora Ela pediu pra eu atender um pouquinho os ouvintes Então você fala pra ela Se dá pra ela ligar pro Pedro de Lara Pra falar, viu? Pra falar se é verdade que ele vai trabalhar na 89 Ah, espera aqui Maldição Roubaram o nosso artista Você viu que roubaram o nosso artista, Ju? Ai meu Deus do céu Roubaram o nosso artista Vamos ver aqui, pelo pouquinho Ao vivo Tá chamando Alô? Boa noite Por gentileza, o Pedro de Lara Alô? Alô? Quem tá falando? Eu queria falar com o Pedro de Lara Eu sou a Bozolina Que fazia o Bozo Não sei se a senhora lembra de mim É a Dona Mag, né? Quem que tá falando? Boa noite, Dona Mag Tudo bem com a senhora? Que voz é essa? Eu sou a Bozolina Que fazia o Bozo Ah, é a Bozolina? Lembra? O Bozo me chamava Eu fazia Abra, abra, abra Abra, abra Abra Cê não lembra? Quando o Pedro de Lara Era um saci e fofo Ah, da família Bozo? Isso Eu sou a Bozolina O Pedro de Lara tá aí? Tá, peraí, Bozolina Obrigada, querida Ai, que saudades Que eu tô do Pedro de Lara, viu? Alô? Oi, Pedro de Lara Tudo bom? Quem tá falando? Eu sou a Bozolina Que fazia o Bozo Bozolina? Cê não lembra de mim? Eu trabalhei no Bozo Eu lembro Você era um saci e fofo Trabalhei muitos anos no Bozo E não conheço Bozolina, não Tão inventando? Ai, cachorro Cê não lembra que você O Bozo me chamava Eu falava Fogo Bozolina Meu Pedro Você não lembra de mim Pedro de Lara Ah, quer Mas você Que idade você tem agora? Ai, é porque eu Eu entendo Diferente de vocês, né? Você com essa voz Os homens já passaram É E você continuou com essa voz? Claro, Pedro de Lara Eu chupo muita cana O quê? Eu chupo muita cana Eu chupo cana, cana Cê já chupou uma cana? Você, ô Eu, eu, eu Tô achando Olha, Pedro de Lara Vou falar uma coisa pra você O Silvio Santos Tá aqui comigo Eu tô o quê? O Silvio Santos Tá aqui Chacrinha? Ai, como cê é bobo O Pedro de Lara O Silvio Santos Está aqui Está certo disso? Olha ele, viu? Você, a sua voz me agradou Gostou de mim, Pedro? A sua voz me agradou Porque você Então vamos aproveitar E vamos fazer algo mais quente Ai, que gostoso Pedro de Lara Para ser o Filho da Boa Você é engraçado, Mussolina Ai, que gostoso Pedro de Lara Você quer? Ai Ai, que grande Ai Ai, Pedro Ai Ai, que gostoso Ai Meu Deus Mas será possível É uma hora dessa Nossa Com a boca 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 Ai, que gostoso Mas era só o que faltava Mas tá Ai, meu Deus Que é isso? Você enlouqueceu? Nossa Que belinho Gostoso Que você é Eu não sabia Que além de feio Você vai dar Também Mas era só o que faltava Tua barba Tá muito queimada Já de molho De macarrão Viu? Mas tá Era só o que faltava Sua barba Tá queimada De molho De macarrão Ô, Bozotina Oi Que idade Você já tem? Eu tô com 47 47 anos? Ai, e você, Bobão? E a voz Não mudou nada? Não mudou Sabe o que Que é a minha receita? É Pera um pouquinho Que tá escorrendo Alguma coisa Na minha boca Pera um pouquinho Você não casou, não? Nossa Só tá saindo uma coisa Na minha boca Que que é isso? Deixa eu cheirar Ô, Bozolina Que candida Que que é isso? Oi Fala, Pedro Bozolina Oi, amor Bozolina Fala, seu velho Fala o que você quer Ai, eu até gostei Tô gostando Velho barbudo Ai, ai, não Ai, eu até tava agonçando Se eu puxo a saco Do Silvio Santos Tem que me respeitar Puxa, para Você puxava até o saco Do Bozo E do garoto Juca Ué, o garoto Cala a boca O papai papudo A vovó Mafalda Você sempre foi Um puxa saco Viu? Me lembro Tudo isso Não faz Eu ter saudade não Puxa vida Tá bom Tá mexendo comigo Não adianta chorar Que a gente não vai Se sensibilizar Aqui não Viu? Eu tô emocionado Você descia No escorregador Do Bozo? É Lembra? Ai, isso era A alegria da criançada O garoto Juca Eu lembro Eu lembro como se fosse Hoje, Pedro Você descendo No escorregador Ai, que gostoso Mas o Bozo Na verdade Era um demônio Sabia, né? Hum Onde tá o Bozo? O Bozo Era um demônio Então o que? O Bozo Era um demônio Ah, meu Deus Você sabia? Você sabe onde tá O garoto Juca? É, eu sei onde tá O garoto Juca, viu? Olha, eu vou te contar Uma coisa, ô Bosolina Cala a boca Você me trouxe Ao passado Cala a boca Bosolina? Oi Ei O que é que tá falando aí? Eu errei aqui Fala, o que que você quer? Ai, que saudade Tá com saudade? Tô, agora você me trouxe a saudade É mesmo? Eu também estou sentimental Mas o que eu sou é um demônio? Que é isso aí? Eu sou o demônio Deixe a Bosolina Não entra não, cara Eu sou o demônio Que bicho é esse? Eu vim aqui pra te buscar Você já está muito velho Eu vim te buscar, Pedro de Lara Eu vim te buscar, Pedro de Lara Vai fora Eu vim te buscar Vai fora Não tô interessado não Eu vou te levar daqui, Pedro de Lara Vai, vai pra lá Meu tempo Eu quem depende é de Deus Não é de você não Cala a boca Pedro de Lara Vai pra lá Para lá Eu mostro essa As negatividade Eu vou te levar Vou te ligar Para Eu vou te levar Eu vim te buscar, Pedro de Lara Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar